De nós fazermos o nosso sorteio. Quem participou e passou pelo nosso espaço Instagramável tem aqui agora a possibilidade. Nós estamos aqui com a nossa urna lacrada. Vê se eu consigo tirar aqui o lacre. Olha, deixa eu ver aqui. Olha o dedo, né? Olha o dedo, olha o dedo, cuidado. Aqui, pronto. Tá aqui, tá rompido o lacre. Você que passou pelo nosso espaço lá no Instagram está concorrendo agora à hospedagem na Pousada das Flores Luiz Correia. Vamos ver quem será o nosso sorteado. Deixa eu fazer aqui aquele velho balançado para tirar um nome que eu já posso revelar. Já posso. Ganhou a hospedagem por ter passado lá no nosso espaço Instagramável no Piauí Pop a Juliana Beatriz Santos Santiago. Tá aqui, ó. Ela botou aqui o Instagram dela, bairro de Fátima. Ela é de José de Freitas. Um abraço, José de Freitas. Muito obrigado a vocês pela audiência. E aqui, ó. Vou só tampar o número, mas aqui dá uma ideazinha de quem é aqui a Juliana. Tá aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Tá aqui, ó. Tá. Eu tampei aqui os dados. Aqui, ó. Juliana, tá aqui, ó. Sorteada. Lá para participar, para ganhar. E ganhou, né? Com acompanhante, correto? Com acompanhante a hospedagem na Pousada das Flores em Luiz Correia. Então, você participou com a gente no nosso espaço Instagramável no Piauí Pop. Tá aqui. Ganhou. E você vai garantir aí um final de semana muito legal na companhia de quem você escolher. Tá bom?